A Taça Hugo dos Santos, em basquetebol, volta a realizar-se em Oliveira de Hospital. Este ano, e pela primeira vez, vai ser disputada entre oito equipas, o que irá tornar mais espetacular o torneio. O figurino de final a oito existe já há vários anos na Taça de Portugal. É um figurino de competição de sucesso, quer em Portugal, quer em outros países, principalmente em Espanha. A Taça do Rei disputa-se também já há muitos anos, há mais anos ainda, em figurino de final a oito. E, sendo esta Taça uma competição para aumentar, um dos objetivos é para aumentar a competitividade no próprio campeonato, considerou-se que tornaria ainda mais espetacular, que traria benefícios para todos os intervenientes, passar de quatro para oito. Esta é uma parceria que já vem de alguns anos, é o quinto ano que se vai realizar, e demonstraram sempre uma grande vontade. E agora, até com a alteração do figurino, que acrescentam-lhe outro investimento, derivado ao número de equipos que vai proletar, sobretudo em Oliveira de Hospital. E houve também, eu quero agradecer sempre essa sensibilidade, até o nosso protocolo também, e até este ano. Por isso, para mim, também é um agradecimento a esta visão da Taça de Federação, e penso que é justa porque reconhece um trabalho de uma pessoa que foi o General Lugo dos Centros, que era um oliverense, um dos capitães de Abril, que depois se destaca também, que tem um papel como Presidente da Federação Portuguesa de Basque atual, e por isso eu acho que é bom para os dois lados, porque é um oliverense, e é um conhecimento também a essa figura, já desaparecida do nosso meio, mas que é uma figura que Oliveira de Hospital respeita, e que atribuímos de medalhador. Uma grande honra para Oliveira de Hospital receber, pelo quinto ano consecutivo, a organização da Taça Hugo dos Santos. Agradecer, naturalmente, à Associação de Basquetebol de Coimbra, que também se candidata a estes eventos, e confia depois na descentralização e na importância que tem para conselhos como Oliveira de Hospital a organização deste tipo de provas, e naturalmente à Federação Portuguesa de Basquetebol. Sabemos da responsabilidade que é a organização de um evento destes. Creio que temos estado à altura, e certamente também será por esse motivo que a Federação continua a confiar na organização desta prova ao município de Oliveira de Hospital. Sem as autarquias, e neste caso sem a autarquia do Oliveira de Hospital, e sem o movimento do Sr. Presidente, o Sr. Vereador, seria impossível. A nossa Associação de Basquete junta o litoral e o interior. Às vezes não é fácil juntar o litoral e o interior, mas nós, no Basquete, fazemos este esforço. Taça Hugo dos Santos esta semana, entre 2 e 5 de fevereiro, no pavilhão municipal da cidade de Oliveirense. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.